Olá meninos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, viu? Ó, preste atenção, vamos falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, terceiro ano, vamos lá, literatura dessa vez, vamos lá? Vamos lá, preste atenção. A literatura brasileira é formada por diversas fases, certo? E foi se transformando junto à sociedade, tranquilo? Ó, preste atenção. O pré-modernismo é um desses períodos que carrega consigo uma gama de significados e simbolismo, tranquilo? Vamos lá? Aí eu digo, o que foi o pré-modernismo? Presta atenção, de acordo com estudiosos, por ter obras com características distintas, o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, que sucedeu ao simbolismo, certo? Ó, preste atenção. Na realidade, esse período, que foi no início do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922, foi uma transição entre o simbolismo e o modernismo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá, preste atenção. Então, podemos dizer que ele agregou características de outras correntes literárias, como o neorrealismo, o neoparnasianismo e o neossimbolismo. Tranquilo? Vamos lá? Ó, preste atenção. No início do século XX, o Brasil vivia uma intensa transformação política, certo? Com a consolidação do regime republicano. Ó, veja bem, a esperança de um Brasil moderno, com condições sociais mais justas, de igualdade perante a lei e a participação política popular. Ó, veja bem, foi frustrada. Surgiram vários conflitos sociais aí, de contestação e reprovação das novas políticas republicanas. Ó, temos como exemplo, a greve dos operários, lá em São Paulo. Tivemos a revolta da chibata, a guerra de canudos e a revolta da vacina. Sério, certo? Ó, veja bem, no contexto histórico do pré-modernismo, ó, os escritores brasileiros adotaram a postura liberal e passaram a fazer críticas aos problemas sociais enfrentados pela população. Certo, pessoal? Ó, a linguagem formal advinda do arcadismo e a preocupação estética foram deixados de lado e os temas históricos, sociais e políticos ganharam espaço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ó, preste atenção, estuda menino e menina também. Essa foi a minha dica de pré-modernismo. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.